o que vai falar o pastor que eu ponho na sacolinha chat nossa amiguinha veio e trouxe amigo de pelúcia como seu nome é merigune alguma coisa assim qual o valor do lion do lado da TV esse tô de 150 reais é amiguinho do tio ela escreveu ali ela tá me dizer lá os amiguinhos do tio tode 150 não faz isso não serve pra isso tá sônico 150 reais acho muito legal como você dá trabalho para uma pessoa especial nossa você me acha especial cara obrigado ai carai os dois Leonardo ficou um para o Leonardo Toledo e o Léo Mendes meu amor peraí 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 todo de antes Yoshi 150 reais o meu eu não quero que o Jerry tava bulinando foram os dois? é alguém perrou o caminhado acho que já foi dois devagar ai já vem dentro do trigo garoto Yoshi rosa Yoshi rosa só tem dois é roxo é roxo Yoshi roxo só tem dois 150 bowser 200 reais esse é aquele gigantesco esse é aquele gigantão hein já foi um cara tchau tchau pra ele eu liloche bowser só a dúvida como é que é lá ele lá ele liloche bowser é traidor amendoem cocrante olha o Fernando depois é o Lucas Ismael Rafael Rodrigo Rodrigo Galvão Rafael Silvio Carvalho 25 reais amendoim quer? quer o caralho comprou já escreveu vai pagar essa porra agora era 19 lá no extra agora vai pagar 25 na minha mão só porque deu de alegre aqui mano aqui o bagulho é louco irmão você foi brotou se derrubou agora agora vou comer outra coisa o que compraram hoje pode buscar amanhã? pode tá aí ó amendoins amendoins quer o caralho? ó e esse eu não vou vender não vai fazer vontade da tua grana se f*** e não vem cancelar não ô rombado se cancelar essa porra desse amendoim tá f*** caralho o cereal do amendoim não esse biju aqui ó já meteram o meu biju aí isso aqui o café tá não as duas notas tá aberto é é o café sergiano é outro rolê aqui desculpa tá é é outro degrau assim é outro patamar o rolê aqui é é louco é é é é peraí que eu tô com vontade de conversar na verdade eu confundo é é é é é é é é você tá comendo amendoim olhando o biju e o navinhas tá pegando de punhado é 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 ai aflito de novo Chainz cara é um inferno isso aqui veio ó 6 é esse é o demônio te deixe meritaz igual a cremosidade do demônio chate viral é louco porque ainda que hoje não tem muita coisa pra mostrar não então tem que dar uma enrolada pra valorizar alface ó